É Rosalinda! Que bonita a melodia. Eu a compus pra Rosalinda no dia que nos conhecemos. Paloma, essa música te faz lembrar alguma coisa? Parece que já escutei isso antes. Acho que em sonhos. Não sei, não sei. Você gosta? É bonita. Era o único retrato que eu tinha dela. É como se o destino se empenhasse para que eu esquecesse da Rosalinda. A partir de hoje, eu vou te transformar por completo. Acha que se pode viver de lembranças? Neste momento, sim. Não tem mais ninguém que te procure, que te espere, que te ame. Ninguém? Ninguém. Ninguém mais. Eu tinha... Eu tinha alguém. Era o único retrato que eu tinha dela. Nós dois. Mas por que esse empenho de se agarrar à lembrança dela? É que não acredito que tenha desaparecido. Se foi, te deixou. Não te queria. Não me queria? Não posso prever o que acontecerá em um ano, ou dois, ou três. Digo o que sinto agora. E agora? A Rosalinda está dentro do meu coração, da minha mente. Sabia que está encantadora? Agora, sempre que me olho no espelho, não me reconheço. E gosta da imagem que reflete no espelho? Sim. Eu te fiz. Você é minha. Ninguém mais tem direito sobre você. Só eu. Só você, Alex. Eu sempre estarei ao seu lado. E juntos colocaremos o mundo aos nossos pés. No dia do meu aniversário, me convida para jantar outra vez. Claro que sim. Está muito cheio. Que ótimo. Assim terá mais gente para admirar a sua beleza. Com licença. Obrigada. O que vão beber? Dois martinis, por favor. Que coincidência. Quer conhecer o homem da moda? Quem? Naquela mesa. Um pianista famoso. Fernando José Altamirano. Ele está com a mesma garota que apareceu com ele no jornal. Está aqui estão namorando? Como é que é mesmo o nome dele? Fernando José Altamirano. Parece que eu já conheço ele. Eu já conheço ele. Eu também quero me casar com você assim que você decidir quando. Esse jeito me agrada. Deixa comigo. Eu me encarrego de tudo. É um tipo interessante, mas parece que é pouco sociável. Ainda que neste momento com o companheiro, aparente ser o contrário. Eu vou cumprimentá-lo para trazê-lo à mesa e te apresentar. Não! Por que não? Não quero conhecer. Qual o motivo? Não sei, eu não quero. Terá que ir vencendo a Sete Miteis, Paloma. Vamos brindar. Por sua beleza. Você que fez isso. Ah, que havia em você? Eu soube descobrir. Está tudo maravilhoso. Que bom que gostou. Gostei muito. Pede mais vinho. Cuidado, Vera. O vinho é traiçoeiro. O que te importa é quem nos traia? Esta noite é nossa noite. Vai se sentir mal depois. Depois? Mas e daí? Eu gosto de viver um momento. Bom, você vai se atrever? Eu não tenho medo. E você? Também não? Prefere champanhe? Que ótima ideia. Dom Perignon, por favor. Obrigado. Com licença. Quer dançar? Acho que... Eu não sei dançar. Quer tentar? Se pisar em você, não reclame. Terá que me pagar por cada pisada que me der. Ah, é? E quanto? Um beijo. E olha que eu vou te copiar logo depois. Tá. Calma. Deixa que eu te levo. Ai, não. O que está olhando? Aquele cara que está na pista dançando. Eu conheço ele. Já sei. É um caçador de talentos. Esteve esses dias na barraca do vovô Florentino, perguntando pela Rosalinda. Ele não sabia que ela tinha morrido. Quem será a moça que está comendo? Ela tem pinta de artista. Não vai cumprimentar ele, não. Esta noite eu não quero dividir com ninguém. Nem comigo? Só com você. Está pensando em que, Paloma? Está pensando em que, Paloma? Tenho a sensação de que esta noite está acontecendo uma coisa muito importante na minha vida. Não vai cumprimentar ele, não vai cumprimentar ele. E aí? Ai, que noite maravilhosa. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, minha cabeça tá rodando. Eu te amo. Sempre fui apaixonada por você. Sempre. Não. Esta noite é minha. Me beijou. Me fez feliz. A noite é nossa. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Eu vou te acompanhar até o seu quarto. Não, eu te levo para o seu. Você tá pior do que eu. Bom, até amanhã. Espera aí. Me beija outra vez. Você é linda, Vera. Me beija. Tá bom. Não, não. Vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso? Você precisa... que a socorro te ajude a tirar a roupa? Não. Eu tiro sozinha. Além disso, tenho que ir me acostumando agora. Boa noite, Alex. Boa noite, Paloma. Obrigada por tudo. O que houve, Fernando José? O que houve? E agora? Que surpresa, papai. O que faz aqui? Quero saber se é verdade que está tentando conquistar o Fernando José. Abaixa a voz. Fernando José ainda está dormindo. E se fosse mesmo, que mal teria nisso? Então está tentando de verdade? Sim, papai. Mas Vera, e a Rosalinda? Rosalinda já não existe. Eu não estou roubando nada porque ela está morta. Vocês querem manter o Fernando José atado à lembrança dela, guardando eterna fidelidade a um fantasma? Isso é ridículo e também egoísta. Ele é jovem e tem direito de desfrutar a vida. Se não se apaixonar por mim, vai se apaixonar por um ou outra. E é preferível que tudo fique em família, não é? Como é cínica. O que quer? Que eu deixe ele escapar? E depois volte para a vila para morar com vocês e morrer de carências? Para vegetar? Para me afundar outra vez na mediocridade? Já não poderia, papai. Já não poderia suportar isso. Depois de conhecer outro tipo de vida. Quando se tem uma razão para amar intensamente Se descobre de repente que por ti late mais forte o coração Ai, quando nos chama a pasão, nos achamos frente a frente Para amarnos lucamente e entregarnos sin reservas ao amor Ai, amor, quédate muito dentro Aqui está tu rosa linda para viver em seus sonhos Ai, amor, que me estou morrendo Ai, amor, aqui está tu rosa linda para viver em seus sonhos Toma minha alma, bebe meu corpo Que por tus besos me estou morrendo Ai, amor, ai, amor E agora está tu rosa linda Que só quer tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ai, amor, ai, amor